Olá, tudo bem? Professor Marcos Gortoletti aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te ensinar a utilizar o elemento aba, a funcionalidade abas dentro do Elementor, dentro do seu site. Beleza? Então se você estava procurando esta aula, como criar uma aba dentro do site, você vai aprender aqui comigo nesta aula. Beleza? Já deixa sua curtida, comenta aqui embaixo e se inscreva no canal para a gente melhorar cada vez mais os nossos vídeos, para eu saber se você está gostando e preparar sempre mais conteúdos como esse para você. Ok? Então a gente vai para a tela do computador aqui e eu vou te ensinar a usar essa funcionalidade chamada abas. Marcos, para quê? Por que eu vou utilizar abas? Abas, né? Essa funcionalidade. Abas dentro do meu site. Simples. Quando você tem um conteúdo e ele fica muito solto na sua tela ou muito extenso dentro do seu site, você usa esse recurso de abas. Então o que é o abas? Imagine que tem uma caixinha e tem algumas abas, como se fosse um menu. Clicando embaixo vai abrir o conteúdo. Clicando embaixo vai abrir o conteúdo. Isso é muito legal. Já utilizei muito isso aqui em sites e deixo seu conteúdo organizado para o usuário. Beleza? Então isso você vai aprender a partir de agora nesta aula aqui. Ok? Então vamos lá para a tela do computador, onde eu vou te ensinar na prática a usar a funcionalidade abas do Elementor. Então entra aqui no seu site. Eu vou criar uma nova página. Por quê? Porque eu vou criar do zero com você. Mas você pode já usar essa aula para criar dentro do seu site. Então é só você criar uma sessão nova. Você aprendeu dentro do curso. Cria uma sessão e faz essa aula. No meu caso aqui, eu vou criar uma página nova. Porque eu vou criar separado para poder te passar mais detalhes sobre isso. Então aqui a gente vai colocar abas, que vai ser o nome do elemento da funcionalidade da aula de hoje. Então abas. Vou editar com o Elementor e vamos aqui inserir a funcionalidade de abas e personalizar também para você aprender. Ok? Então se você já está gostando dessa aula, deixa a curtida. Comenta aqui embaixo se você é meu aluno. Se você já é meu aluno, comenta. Marcos, sou aluno do curso de Criação de Sites. Comenta aqui embaixo para eu saber. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, né? Eu vou tirar esse título aqui. E vou deixar o meu layout como largura total e atualizar. Só para a tela ficar bonitinha aí para eu poder passar para você aqui uma aula mais interessante, mais completa. Tá bom? Então vamos lá. Vai salvar e a gente já vai inserir a funcionalidade e começar a trabalhar com ela. Tá bom? Vou clicar aqui em visualizar alterações para abrir uma nova página. Em branco, dessa forma. Tá? E aqui, como eu disse, eu vou criar dentro dessa página, mas você pode criar uma seção dentro do seu site em qualquer página para estar usando esse recurso. Ok? Então tá aí. Adicionei a seção. Agora eu vou pôr uma cor de fundo nessa seção. Deixa eu colocar azul para a gente ter uma leitura, ficar visível para a gente, né? Vou colocar um pudim aqui superior e inferior. Pronto. Então até aqui normal você já aprendeu a fazer isso. Agora a gente vai pegar aqui o elemento abas. Onde ele está? Aqui ó, abas. Vou arrastar para cá e soltar. Pronto. Por padrão, ele funciona dessa forma. Então abas são essas caixinhas. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Essas caixinhas, eu posso ter duas, três, quatro, cinco, quantas abas eu quiser. Eu posso ter essas abas na horizontal ou na vertical. Ok? Deixa eu mostrar para você, ó. Horizontal ou vertical. Na vertical, fica uma aba embaixo da outra. Que é isso aqui, ó. Tá bom? Cada aba tem seu conteúdo independente. Tá? Então na aba 1 eu posso pôr aqui uma foto, um texto. Na aba 2 só um texto. Tá bom? E assim por diante nas demais abas aí. Vou voltar na vertical. Para a gente adicionar abas, pessoal, é aqui em cima. Tá? Ó, por padrão ele vem uma aba. Você pode duplicar. Tá? Para quantas abas você desejar. Dessa forma. Deixa eu colocar aqui. É uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez abas. Tá? Vou colocar aqui um sete para ficar um espaçamento legal. Deixa eu mostrar para vocês. Sete abas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito abas. Então cada aba vai ter o seu conteúdo. Marcos, como é que a gente personaliza a aba? Então a gente pode adicionar abas. Escolher se é horizontal ou vertical. Escolher o alinhamento das abas. Então eu vou colocar aqui ao centro. E nós temos aqui a parte da personalização. Tá? Por exemplo, aqui ó. Cor da borda. Grossura da borda. Cor do fundo da aba. Olha que interessante. Deixa eu pôr branco. Aqui na cor da borda a gente vai pôr preto. Deixar mais fininho também. Deixa eu colocar um. Perfeito. Título aqui, ó. Cor do título, pessoal. Tá? Vou deixar todos eles brancos, ó. Preto, branco. Corativa. A corativa é a aba que está selecionada. Vou deixar como azul. Perfeito. Tipografia você já conhece. A tipografia é a fonte ali. O tamanho do texto, né? A fonte que você vai usar. Vou adicionar a fonte. Poppins aqui. É... Pra gente, ó. Poppins. Peso da fonte eu vou pôr 400. Vai ficar fininho. E aqui a cor do conteúdo, ó. Conteúdo é o texto que está embaixo da aba. Fechou? São essas informações que a gente tem pra personalizar. Veja o resultado. Então a gente tem aqui, ó. As abas centralizadas. E cada aba vai ter o seu conteúdo independente. Tá bom? Agora vamos voltar aqui em conteúdo. Na primeira aba nós vamos pôr um título. Podemos colocar aqui, ó. Foto. Tá? Aqui embaixo é o conteúdo, ó. Tem um texto. Eu vou apagar esse texto. E temos esse painel. Deixa eu puxar a barra aqui pra você poder ver melhor. Temos esse painel aqui, ó. Tá? Com as funcionalidades. Da gente adicionar multimídia. Hierarquia de parágrafos. Bold. Itálico. Tá? Lista. Link. E tudo mais. Então eu vou clicar aqui em multimídia. Eu vou adicionar uma imagem. Dentro da aba. Vou pôr essa aqui, ó. Curso de Elementor. Pronto. Vai aparecer aqui a imagem. Então pra editar a imagem a gente pode arrastar, né? Aqui essa barrinha. Vou diminuir. E pra alterar a gente pode excluir. E cadastrar uma nova. Deixa eu pegar uma que não tem a sombra aqui. Deixa eu ver pra mostrar pra vocês. Essa. Ela não tem borda, né? Então ela vai ficar mais alinhadinha ali, ó. Ah, Marcos, quero diminuir. Pode diminuir aqui. Tá bom? Então esse painel é onde você vai trabalhar. Exemplo aqui, ó. Vou pular uma linha. Vou escrever. Curso. Site. Empresarial. Pronto. Pra personalizar esse texto eu vou usar esse painel. Por exemplo, o Bold. Ok? Então é nesse painel que você vai utilizar os recursos. Tá? Então não é um painel do Elementor com muitos recursos. Mas, perdão. Mas é um painel que tem alguns recursos ali. Deixa eu tomar uma água aqui. Prontinho. Então, você vai usar os recursos desse painel pra poder trabalhar. Tá bom? Ah, Marcos, eu quero colocar um botão. Então você vai vir aqui, ó. Vai escrever. Botão. O texto é o botão, ó. Coloquei botão com link. Você vai selecionar e vai marcar ali, ó. Link. Colocar o jogo, o link ali e clicar em aplicar. Tá bom? Pronto, ó. Se tornou um link. Isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Vai aparecer aqui embaixo, ó. Vai ser um texto que vai se transformar em um botão, tá? Então, esse painel aqui, ele tem recursos limitados. Mas, você já consegue trabalhar muito com ele, tá? Então, essa aqui é a aba 1. Na aba 2, a gente pode trabalhar também aqui, tá? Colocando, por exemplo, mais textos aqui. Deixa eu copiar e pular embaixo. Tá? Ó, já funcionou bonitinho. Dentro do texto, eu posso pular linha, adicionar outra imagem ou outro conteúdo, ó. Deixa eu adicionar aqui uma imagem de academia, ok? Posso editar, posso alinhar essa imagem à esquerda, ao centro, à direita, tá? Então, é como eu disse. Nesse painel, você vai ter os recursos, tá? E não é o painel do Elementor, mas ele vai te deixar utilizar isso aqui pra poder trabalhar com as abas. No Elementor gratuito, que é esse caso aqui, as abas têm poucas funcionalidades, né? Então, por exemplo, esse conteúdo aqui, ó, a gente faz com aquele painel. Se você tiver o Elementor Pro, dá pra fazer muita coisa. Dá pra você criar o conteúdo dentro da aba editado com o Elementor. Então, você cria o conteúdo em uma tela editado com o Elementor. Depois, manda essa tela aparecer dentro da aba, tá? Mas já na versão gratuita aqui, você consegue trabalhar pelo menos com textos, que já é bem interessante, tá bom? Então, esse aqui é o recurso aba. Eu vou editar a aba novamente. Eu vou colocar aqui como vertical e vou atualizar. A gente vê aqui a diferença, tá? Então, ele vai ficar dessa forma, ó, tá? Muito interessante você usar isso aqui pra um menu, tá? Pra dividir conteúdo, ok? Aqui a gente tem também, ó, um estilo, né? Pra personalizar as cores. Mas em avançado, a gente tem também alguns recursos aqui. Por exemplo, ó, fundo. Cor clássica, vou pôr aqui vermelho. Se torna o fundo da aba, né? Essa cor de fundo aqui, ó, que tava transparente. Você pode usar uma cor se você desejar, tá bom? Então, fica interessante, né? Dá pra usar no seu site, na versão gratuita. Tranquilamente, esse recurso de abas, tá bom? Agora aqui eu vou colocar... Vou editar as abas. Deixa eu voltar aqui pra uma. Vou colocar aqui como se fosse serviços, ó. Vou colocar aqui, ó, criação de sites. Vamos lá, criação de sites. Vou duplicar criação de logo. O que mais? Criação de loja. Criação de página de vendas. Então, aqui seria os seus serviços, né? Vou colocar aqui criação de... Ebook. Pronto, seria isso. Agora aqui, pessoal, na cor de fundo, ó, eu posso deixar... branco ou, de repente, cinza claro, tá? Na cor de fundo da aba, que hoje está vermelho, aqui, ó. Avançado, fundo. Você pode também trabalhar com duas cores, ó. Deixa eu mudar aqui a cor de baixo pra uma outra cor mais... mais viva aí pra você poder visualizar, tá? Vamos lá. Vamos atualizar. Veja o resultado. Então, a gente vai ter duas cores de fundo, tá? Quanto mais itens... Deixa eu repetir aqui os itens. Vou duplicar. Quanto mais itens você tiver, maior fica a sua aba, tá? Separando todo o conteúdo ali pro usuário. Dessa forma aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. Já salvei. Pronto, tá? E aí, duas cores de fundo na sua aba. E aqui você vai, cada... Dentro de cada aba, colocar o seu texto personalizado, sua imagem, tá bom? Então, esse aqui é o elemento aba dentro, né? A funcionalidade aba dentro do elemento, ok? Eu vou voltar para a vertical. Vou trabalhar aqui no tamanho do título, aqui, ó. Vamos lá, tá? 21, a gente vai diminuir. Também vou deletar algumas coisas repetidas aqui. Deixa eu ver... Pronto. Vou atualizar. E veja, antes tava assim, agora se transformou numa aba na horizontal, tá bom? Então, fica aí o seu critério, como utilizar essa funcionalidade de aba dentro do seu site. Você pode colocar um conteúdo, colocar seus serviços, separar algum tipo de conteúdo aqui pro seu usuário, beleza? Então, é isso. Se você gostou dessa videoaula, peço muito que você deixe a curtida no vídeo, comenta aqui embaixo também, tá? Ah, Marcos, eu não sei o que eu comento. Comenta gostei, né? Pra apoiar o canal, também se inscreva no canal, tá bom? Então, curta, comenta, se inscreva e eu te vejo aí na próxima aula. Ah, antes de eu sair dessa aula aqui, eu tenho uma novidade pra você, né? Eu tô avisando sempre nos vídeos que a promoção ainda está rolando. Pra você que não é meu aluno ainda, você pode pegar uma vaga hoje, tá? A partir de R$9,90, você tem acesso a um conteúdo completo, tá? Que é o meu treinamento. Atualmente, a promoção de 22 cursos por apenas R$9,90. Por que, Marcos, é tão barato? Pra ajudar você, tá? Eu sei que tem muitos alunos aqui que tem condições de pagar R$200, R$300, R$400, mas eu também tenho consciência que muitos alunos não têm condições de pagar R$100, R$200, R$300, um curso. Por isso, eu criei esse pacote pra poder ajudar as pessoas também, ok? Então, se não é o momento pra você ainda, não compra o curso, tá? R$9,90 é o investimento pra que todo mundo possa comprar. Caso você fale, ah, Marcos, não tenho interesse agora, então faça esse curso aqui. Continua quando você quiser dar um passo maior, você pode comprar o curso, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também de comentar embaixo dos vídeos pra eu saber quem são os alunos que estão acompanhando esse treinamento, tá bom? Agora sim, vamos finalizar e eu te vejo na próxima videoaula do nosso curso de criação de sites com o Elementor. Forte abraço e tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau.